Música Fala rapaziada, hoje estou trazendo uma notícia aí Kut Kut posta vídeo debochando de MC Mirella com a roupa dela E agradecendo pelos 300 mil seguidores que ela conseguiu Pela treta com a MC Mirella Veja o vídeo a seguir Agradecer também a uma pessoa gente, que eu, não vou citar nome Mas eu reconheço sabe, tudo que ela falou, tudo que ela fez, eu reconheço Enfim, como a Amales que vem pra bem, isso só me ajudou, só me fortaleceu Quero agradecer muito ela, porque eu já estou quase batendo 300k E como todo mundo acompanhou a briga, a treta, todo mundo sabe Que a maioria de seguidores que eu tenho é pela treta Então meu agradecimento vai pra pessoa, que eu não vou citar nome E quero agradecer geral Gente, de coração mesmo, não é deboche Vocês sabem, quando eu estou pra debochar eu debocho Quando não é pra debochar eu não debocho Não é deboche, não é nada A gente só tem que reconhecer o que a pessoa faz pela gente, né? E eu reconheci, por mais que falou mal, meteu a ripa Ela falou que ia me pegar, que era isso, aquilo e tal Mas no fim eu reconheço Entendeu? Então eu só tenho a agradecer Gostei muito da marca de roupa dela Semana que vem eu estou com a coleção completa Vou divulgar pra vocês, vou indicar Até porque a roupinha é boa, gente Super indigo Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo Curte, compartilha E se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau